DJ Igor, botando no seu cu e estourando sua veia bostérica 449-1441 ou pode acionar também o JD Design 96828-6352 Começou a 15 minutinhos, pouco papo e muita música, vambora! Atenção mulher solteira, atenção mulher solteira, atenção mulher solteira Vai pra frente e vai pra trás, vai pra frente e vai pra trás Vai pra frente e vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Pus sentada nele Daiti, 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 boca no voce Daiti, 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 boca no voce Acenta amor ladrãozinho, acenta amor ladrãozinho Camille na régua, prima de vizinho Acenta amor ladrãozinho, acenta amor ladrãozinho Camille na régua, prima de vizinho Acenta amor da gata, pode se preparar Que o desejo não dá no baseado Vai te empurrar, vai te empurrar Acenta amor da gata, pode se preparar Que o desejo não dá no baseado Tem piranha Pus sentada nele Tem piranha Tem piranha Tem piranha Tem piranha Seu monstro Tem piranha Tem piranha Tem piranha Tem piranha Só que tudo vai Toma você tá quentinha até essa piroca Só que tudo vai Só que tudo vai Toma você tá quentinha até essa piroca E apaixonei quando tu sacou Se nada varia o lado E apaixonei quando tu sacou Se nada varia o lado Tem mais coisa na minha vida errada Porque eu pensei de quebrar Na chumbada eu só quero Tem mais coisa na ria Na chumbada eu vou sentar Ai droga 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 Ela senta ela aqui Ela para de quarto Ela gosta de pegada De favelada É roubada, chumbada Só caneta vira É pegada de favela Ela é grama É roubada, chumbada Só caneta vira É pegada de favela Ela é grama Ela é roubada, chumbada Vai ficar de quarto Pode ser que gostoso Hoje vou ser forte Vai me mora em dó São bata Vai ficar de quarto Vai sentar na vara Hoje vou ser forte Vai me mora em dó São bata Vou jogar a pepeca pra tu Naquele jeito que eu sei que tu Vou jogar a pepeca pra tu Naquele jeito que eu sei que tu Vai passar a pepeca pra tu Pode ser que gostoso Pode ser que gostoso Pode ser que gostoso Pode ser que gostoso Vai ficar de quatro Vem sentar na vara É Hoje vou ser forte Vale me mora em dó Gata no mim, gata no picado Fale, fale, base a nada O ódio, beijo gostoso Fale, fale, base a nada Gata no picado Fale, bade, base a nada O ódio, beijo gostoso Fale, bade, base a nada Caraca no picado Fale, bade, base a nada Fale, bade, base a nada Rebola Bade song Tento, 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 no bico da corte Revolta, tiro e short e derramo o fudeu Vem, revolta, mata, pica Eu sei que se você se te deixou Bota, bota, bota aqui Bota, bota, bota aqui Bota tudo em mim Eu vou sentar de perna aberta Rebola com uma xereca Vou de pato no caralho Eu por cima, eu vou sentar de perna aberta Rebola com uma xereca Vou de pato no caralho Tenho a bandace Proso pra te envolver Solta, sorta, bota, sorra No final da notinha, o pedido eu vou fazer No final da notinha, o pedido eu vou fazer Tarra na piroca, mas não deixa fi, ele vai Tarra na piroca, mas não deixa fi não vir Tarra na piroca, mas não deixa fi não vir Tarra na piroca, mas não deixa fi, ele vai Pare, pare, tá soltada Menino de encerro É queixo de calma e concentração E o po' de rosa isso acaba É que gosta dos cocada E tu me foda de quarto e me houve gemela Eu amo Noel Noel Anan Ah 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 DJ Igor da chumbada, faixa preta da putaria Rouba a cena e o diretor, faixa preta da putaria Me fia de comer xereco, comer xerequinha 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 Então tá com o xerecão, xerecão com força Então tá com o xerecão, xerecão com força Um DJ que vai te pegar, me dá a jada de letra da boca Vai te levar pro meio do baile, vai te fudir Então tá com o xerecão, xerecão com força Então tá com o xerecão, xerecão com força Então tá com o xerecão, xerecão com força Me botar, me botar, me botar, me botar Biscoitão da trajada, neglo quer de pentão, neglo quer de pentão, vai fumar no balão E depois do platão, bota elas pra sentar E depois do platão, bota elas, 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 bota elas Eu tô no bico da gota, rebala, tira o chote e vem, vamo fuder Rebalo na tua pica, eu sei que tu se sente, deixa o voo mexer Eu tô no bico da gota, rebala, tira o chote e vem, vamo fuder Rebalo na tua pica, eu sei que tu se sente, deixa o voo mexer Vai, peraia fuder aqui na chambada 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 Outro zona bor glimpse aquela fala brota Essa é a hora e o momento, tu pede ele bota Bota, 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 bota na xoxota Bota, bota na xoxota Bota, 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 b Bota na chumbada que você vai se mover Vai ousa, ousa, bebe, bebe E no final da notinha, o pedido eu vou fazer Sarra na piroca, mas não deixa fiel vir 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 Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca Vou de 4 no caralho, eu por cima e truco Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca Vou de 4 no caralho, eu por cima e truco Mete, 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 mete Evo em burrição, revo em burrição, revo em burrição Hoje eu vou usar pela fala broca E eu brilho nessa gostosa, você tem 4 e me pede soca O DJ que te bota Oxê, eu vou usar pela fala, broca E eu brilho nessa gostosa Eu sou de quatro, me pede só O DJ que te bota No vale da chumbada É hoje sanguinás Me traz um beck Deixa eu ficar louca No vale da chumbada Vou tirando a minha roupa Me traz um beck Deixa eu ficar louca No vale da chumbada Vou tirando a minha roupa Faz um bom representar o vítimo Hoje tudo pode acontecer Tem bom cara que tem cabelo Faz bom cara que tá passando 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 Carrega a visão Diago Souza é outra parada É só audioporográfica Putaria do convívio até o final E elas vão suar pererê Oi Oi Ai droga Ai droga Vou passar o dia bebendo Passar a noite fudendo Os cachorro tão lá te perdendo De medo Vou passar o dia bebendo Passar a noite fudendo Os cachorro tão lá te perdendo Ai droga Não tomo jeito então nem tenta me mudar Não tomo jeito então nem tenta me mudar Você tem que eu dou pra quem eu quiser dar Aqui na chumbada eu dou pra quem eu quiser dar Você tem que eu dou pra quem eu quiser dar Na chumbada eu vou sentar Vou sentar Vou sentar Na chumbada eu vou sentar Vou sentar Vou sentar Ai droga Ai droga Ela desce ela sobe ela senta no youtube Ela ainda faz Uma poleografia Ela desce ela sobe ela senta no youtube Ela ainda faz Uma poleografia Vai no pau do generation denso e desce ainda apagar o burquete Pra piranha dessa foda, a rinha do match Mas no palco de residência ainda paga o boquete Pra piranha dessa foda, a rinha do match Vou passar o dia bebendo, passar a noite fodendo Os cachorro tão lá te prende medo, de medo Vou passar o dia bebendo, passar a noite fodendo Os cachorro tão lá te prende medo, de medo Vou passar o dia bebendo, passar a noite fodendo Os cachorro tão lá te prende medo, de medo Vou passar o dia bebendo, passar a noite fodendo Os cachorro tão lá te prende medo, de medo Ai, 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 ai DJ, explica pra ela Me informando e aquela é vicida de pica Mostra de putaria e não foge da orgia É só ligar e ela é muito louca Bate, bate, bataxi, bataxa deu pra geral da boca É só ligar e ela é muito louca Bate, bate, bataxi, bataxa deu pra geral da boca Da chumba daí eu vou sentar Vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Ai, droga Da chumba daí eu vou sentar Ai, droga Da chumba daí eu vou sentar Ai, droga Tu é santinho, eu sou safado Pega a nobe, é bolado De quatro no quarto, com o gelado Com tudo trancado, tudo trancado Telefone delegado Toma de quatro, toma de quatro Toma de quatro, toma de quatro Vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Vai sentar na vara Hoje você pode, admirando a chumba Vai ficar de quatro Vai sentar na vara Hoje você pode, admirando a chumba Ela vem da vira Como de costume, ela vem dos brazilão Como de costume, não é média, é gravida Que os alemão assome Não é média, é gravida Que os alemão assome Eu vou sentar na cléia Aposta a ser Eu vou sentar na单 Jovem Que os alemão assome Não, não me saca me bota De lado batteries Me saca me bota De lado batteries Eu vou sentar naima E tem Galera Não me saca me bota De lado chocolates Me bota de lado, de cima, pra baixo, das pretas I am Mr. Fiends I am Mr. Fiends I am Mr. Fiends Ms. Fiends X Fiends X Nano X Venha X Ռん cm X A e Vem pra chumbar, vem pra chumbar, vem pra chumbar, vem pra chumbar, vem pra chumbar de santa Se estroca desse quarto free, chama as amigas já chega a causando Se estroca desse quarto free, chama as amigas já chega a causando Se estroca desse quarto free, chama as amigas já chega a causando Ela, ela, broto na chumbar, vamos dar pra ser pra ela, tapa na cara, puxando de cabelo, vou tapar na bunda dela Ela, ela, broto na chumbar, vamos dar pra ser pra ela, tapa na cara, puxando de cabelo, vou tapar na bunda dela DJ Ligo de qualquer jeito, comeste o xeraquinha dela DJ Ligo de qualquer jeito, comeste o xeraquinha dela Tira minha mente sem seu pensamento, fica tranquila, vai viver meu bem Toda a vida que você passou, nunca deseja isso pra ninguém Com decisão você sabe que tem, a vida lá fora já tá esperando Se estroca desse quarto free, chama as amigas já chega a causando Então posso te dar meu conselho, não custa nada, eu quero que tu tenta Experimenta, experimenta, esquece o tour do seu uix, vem pra chumar de santa Experimenta, experimenta, esquece o tour do seu uix, vem pra chumar de santa Bebê, 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 bebê Um 157 terrorista, é humano cientista Rouba carro, rouba banco, o menor é brabo na pista O bandido 157, porra, o terror da pista Ô nofinha, ô nofinha, vai, senta por ladrãozinho Ô nofinha, ô nofinha, vai, senta por ladrãozinho Um 157 terrorista, é humanozinho Gravisão Thiago Souza é outra parada É só de pornográfico, é puta dedo com medo até o final Agora vamos suar, penei Elas fote com os ladronzinho Vai, vai, você tá bem, vem, cozinho 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 Hoje eu tô querendo você Pronto aqui pra fuder, na chumbada tu vai ver Rebolando que eu vou de costa Por cima da piroca, DJ Igo que me bota Bota desse jeito agora vem Me machuca, meu bem Me machuca, meu bem Foi no baile da chumbada que a bovinha fio com louca Eu botei no cu e saiu na boca Foi no baile da chumbada que a bovinha fio com louca Eu botei no cu e saiu na boca Eu botei no cu e saiu na boca Eu botei no cu e saiu na boca Me machuca, meu bem Me machuca, meu bem Vá no meu bar Bota o poção no chão Me te tapo, tá com o saco Bota o poção no chão Me te tapo, tá com o saco Gravição, Thiago Souza É outra parada É outra parada Boa é a burocráfica Putareio do comigo até o final Gravemçoa Boa é, garoto Boa é, garoto Boa é, garoto Boa é, garoto Tchau, tchau.